Casa cheia para votar projetos no plenário. Deputados e senadores estiveram focados em pautas específicas, como a do pressão. Nos bastidores, o presidente da CNM apresentou aos parlamentares o posicionamento da entidade e os impactos aos municípios. Confira os destaques da semana no município e no Congresso. A ordem do dia no plenário da Câmara começou cedo, tanto na terça quanto na quarta, o que cancelou as atividades nas comissões. Sem conseguir votar a nova lei de licitações, o deputado João Arruda combinou com o presidente da comissão, deputado Augusto Coutinho, e o presidente da CNM, Glademir Aroldi, de fazer uma última tentativa dia 3 de julho. Se não houver acordo, o relator irá pedir urgência para o projeto ir direto ao plenário. Também na Câmara, a pedido da CNM, o deputado Tadeu Alencar apresentou emendas ao projeto que cria o Fundo Nacional Pró-Leitura. Além do Congresso, Aroldi esteve no Palácio do Planalto, onde foi novamente recebido pelo representante da Secretaria de Governo, Marcelo Barbieri. Na reunião, eles falaram da extensão do prazo dos normativos do Restos a Pagar, do Encontro de Contas da Previdência e do Comitê de Revisão da Dívida Previdenciária Municipal. Ainda na tarde de quarta-feira, a votação de dois projetos com impactos negativos à gestão local acendeu o alerta. Houve mobilização para que não fosse aprovada a MP dos agentes comunitários e para mudanças no texto dos royalties. A pressão da categoria foi grande e fez com que os membros da comissão mista aprovassem o texto, mesmo com emenda inconstitucional. Se passar pelos plenários, a proposta vai resultar em aumento e reajuste da remuneração, jornada de trabalho de 40 horas, formação continuada e transporte para os agentes. Já o PL 8939, de 2017, que altera o regime de exploração do pré-sal, foi aprovado no plenário da Câmara. Mas os deputados ainda vão analisar os destaques. A CNM apoia o substitutivo do deputado Fernando Coelho Filho. A equipe técnica e a diretoria da CNM trabalham com o Congresso Nacional todos os dias, mas não basta a representação política em Brasília. Para fortalecer o movimento e apoiar os projetos, acesse o site do Observatório Político e participe das mobilizações.